Um monte de gente morrendo e só um médico A minha punhada tá aqui, quase morrendo E só tem um médico, um montão de geloente É só uma alta Filma aqui, meu querido, que um monte de gente no corredor Só um médico, só um médico atender esse montão de gelo Pô, que vergonha, isso daí é uma safadeza Pode colocar mesmo, não vou falar mesmo Já pode deixar ficar quieto, hein